Esses sucessos foram principalmente atribuídos ao novo radar de navios que podia localizar os submarinos na superfície a mais de 3 milhas de distância. Navios de escolta e patrulhas marítimas realizadas por aviões também foram deslocados até a Islândia para fornecer melhor proteção e cobertura aos comboios. E a pequena marinha real canadense foi rapidamente expandida para cumprir sua parte. Entretanto, a maior infiltração veio em 8 de maio, quando o U-110 de Julius Lemp foi forçado a se render ao destroyer HMS Bulldog. O Conselho de Borto administrou o confisco da máquina Enigma de Lemp e dos livros e códigos antes que pudessem ser destruídos. Assim os códigos poderiam ser decifrados e os comboios cercariam as concentrações de submarinos. A primeira época de felicidade, como os comandantes dos submarinos a chamavam, havia terminado. No dia 18 de maio, o navio de guerra Bismarck e o cruzador pesado Pris-Ougen zarparam do porto polonês de Gidnia. Três dias depois, o avião da Rafi os localizou ancorados em Bergen, na Noruega. Eles então entraram no Atlântico Norte. A esquadra britânica, incluído o HMS Hood, por muito tempo, o orgulho da Marinha Real zarparam na intenção de interceptá-los no estreito da Dinamarca, entre a Groenlândia e a Islândia. No dia 24 foi feito contato, mas o Bismarck saiu melhor, afundando o HMS Hood, numa rápida batalha. Os dois navios alemães foram separados e os britânicos perderam contato com eles. Reforços foram enviados de Gibraltar para que a caçada continuasse. No dia 26, um Catalina da Rafi avistou o Bismarck a 700 milhas a oeste de Brest. O avião com torpedo Peixe-Espada do porto-avionês Hartwell danificou-lhe a engrenagem da roda do leme, fazendo-o diminuir de velocidade e mafragar lentamente. No dia seguinte, uma força-tarefa que incluía os navios de guerra, King George V e Guarnay, encontrou o Bismarck e terminou de afundá-lo. O Pris-Poigen, entretanto, fugiu, chegando a Brest em 1º de junho. O afundamento do Bismarck deu aos britânicos algo para comemorar numa época de trevas. Em julho de 1941, Roosevelt deu mais um passo à frente, quando fuzileiros norte-americanos desembarcaram na Islândia, socorrendo a guarnição inglesa que estava lá. O fato deu pretexto para escoltar navios norte-americanos para o extremo oriente. Então, em agosto de 1941, aconteceu um histórico encontro entre Churchill e Roosevelt na Bahia Placentia, em Newfoundland, na costa canadense. Churchill, que cruzaram o Atlântico a bordo do navio de guerra Prince of Wales, esperava obter a adesão imediata de Roosevelt à entrada dos Estados Unidos na guerra. No entanto, ele ficou desapontado, embora o presidente norte-americano concordasse em entrar no conflito, se os japoneses atacassem as possessões britânicas no extremo oriente. Além desse encontro, houve o Tratado do Atlântico. Ele não apenas definiu o auxílio de guerra para as democracias ostentais, ressaltando que elas não queriam ganhar território, como também estimulava a cooperação de todas as nações para garantir uma paz duradoura. Esta foi a base de fundação das Nações Unidas de hoje. Mas enquanto a Inglaterra era encorajada por Roosevelt pelo aumento de apoio à sua causa, além do canal da Mosche, a expectativa dos povos da Europa ocupada pela Alemanha era negra. A Polônia sofria o pior, tendo virtualmente parado de existir como um estado sob a mão de ferro do governador alemão Heinz Frank. Os judeus foram cercados e obrigados a viver em guetos, nos quais gradativamente morriam de fome. Esses jovens foram apanhados tentando contrabandear comida num gueto de Varsóvia. O medo nos rostos revela que eles sabem que podem sofrer um duro castigo. Cada vez mais, os nazistas começavam a usar os judeus para o trabalho escravo. Eles eram levados em trens, geralmente suportando dias num vagão de transporte de gado, abarrotado de pessoas sem comida nem água, até chegar ao seu destino, um dos campos de concentração, que em um número cada vez maior, estavam sendo construídos. Logo, um destino pior seria reservado para os judeus, o extermínio total. A Tchecoslováquia também tinha que suportar uma cruel ocupação alemã, com todas as armadilhas do poder nazista. A sua frente estava o frio, cruel e eficiente Reinhard Heidrich, que tinha o título oficial de protetor da Vuelia e Moravia. A Noruega também era comandada por um comissário do Reich. Mas o país era governado por um nazista norueguês, cujo nome se tornaria parte da linguagem, Wittgen Wiesling. A Dinamarca tinha um plenipotenciário alemão, mas retinha seu próprio governo, embora isso tivesse aumentado muito pouco a liberdade de ação. Contudo, os próprios dinamarqueses eram capazes de manter o moral de seu rei, Cristiano X, que recusou-se a desertar e andava todos os dias pelas ruas de Copenhague, montado em seu cavalo. O rei Leopoldo da Bélgica, visto aqui numa parada militar antes da guerra, também permaneceu com seu povo, mas como comandante em chefe das forças armadas belgas, se considerou um prisioneiro de guerra. A Bélgica estava sob um governo militar alemão, enquanto que a Holanda tinha uma administração civil. Entretanto, a rainha Guilhermina da Holanda pediu asilo na Inglaterra. A França estava parcialmente sob ocupação alemã e italiana, mas a parte sul do país tinha autonomia limitada. Tornou-se conhecida como a França de Vichy. O regime Vichy era comandado pelo maréchal Henri Petain, que acreditava que concordar com os alemães era a única maneira de proteger seu povo. Assim, ele era hostil para a Inglaterra, mas alguns fatos logo transformaram o sentimento num grande ódio. O motivo foi a esquadra francesa. A Marinha Real, temendo que eles caíssem nas mãos dos alemães, atacou navios franceses nos portos norte-africanos de Mer-el-Kembir e Oran, em 13 de julho de 1940. Esse bombardeamento não somente destruiu os navios, como tirou a vida de quase mil marinheiros franceses. Por este ato, desde esse dia, uma parte do povo francês nunca mais perdoou a Inglaterra. Em junho de 1940, antes de a França se render, Charles de Gaulle desembarcou na Inglaterra e declarou que iria lutar. A Inglaterra o reconheceu como líder da França livre, e ele alinhou seu governo com outros no exílio. Ele também começou a organizar na Inglaterra as Forças Armadas da França livre. O governo Vichy, temendo que as atividades de Gaulle tornassem a vida difícil para seu povo, distanciou-se dele. Gaulle esperava levantar sua bandeira nos territórios franceses de Alemã, mas quase todos se declararam pela França de Vichy. Consequentemente, ele traçou um plano com a Inglaterra para a portar em Dakar, no atual Senegal, e colocar a África Ocidental francesa sob seu controle. Montada no início de setembro de 1941, a operação foi interrompida pelos navios da França de Vichy e pelas baterias da costa, evitando uma invasão. Entre os povos da Europa ocupada, alguns, por razões políticas ou inteiramente egoístas, colaboraram ativamente com os alemães, sendo preparados para trair seus compatriotas. Alguns, como esta milícia francesa, que formou uma força de polícia para militar. Outros, como estes belgas, se alistaram em legiões estrangeiras da Waffen-Lassers, pois acreditavam que o bolchevismo russo fosse o verdadeiro inimigo. Estes dinamarqueses, marchando no quartel alemão, também eram membros da Waffen-LSS. Muitos encontrariam a sepultura no fronte oriental. Mas existiam outros, como estes membros dos maquis franceses, que se opuseram ativamente às forças de ocupação e juntaram-se à resistência, dedicando-se a dificultar ao máximo a vida dos alemães. Entretanto, a grande maioria do povo ficou na posição central, tentando viver a vida tão normalmente quanto possível, dadas as restrições impostas, mesmo que isso significasse cooperação pacífica.